Olá, amigos. Meu nome é Leonardo Henrique Sassilva, sou professor universitário, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal e Direito Público pela Escola Superior do MP de São Paulo e especialista em Direito Penal Econômico e Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, além de integrante do Instituto dos Advogados de São Paulo. Hoje eu fui convidado gentilmente pela nossa Comissão de Cultura e Eventos da Seccional São Paulo para falar um pouco sobre alguns crimes contra a saúde pública, que vem despertando algum interesse em tempos de pandemia. É aquele capítulo do Código Penal que normalmente nas faculdades a gente não dava muita atenção. Alguns colegas professores até falavam que a saúde pública é só que é perfumaria, crime de propagação de doença, de infração de medidas sanitárias preventivas. E hoje o que se observa é que esses crimes, ainda que não tenham começado a ser aplicados nos tribunais, com a quantidade de casos de transmissão da Covid-19 que nós temos, é de se imaginar que em algum momento casos limite podem sim ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Daí a importância de fazermos uma uma breve passada de olhos, principalmente no artigo 267 e no artigo 268 do Código Penal. O 267 fala expressamente da epidemia e existe alguma discussão de cunho doutrinário sobre se o conceito penal de epidemia englobaria a pandemia. No nosso entendimento, a pandemia é similar à epidemia do ponto de vista médico, de modo que no âmbito penal podemos entender que o tipo compreende sim a pandemia. O problema é que a pandemia da Covid-19 no nosso território, nós não temos condições hoje de identificar com clareza como se deu a disseminação originária do vírus da Covid-19. Mas ainda assim, em casos específicos, nós podemos imaginar que a propagação, desde que dolosa, da Covid-19 pode sim ser enquadrada no artigo 267, embora o tipo fale em epidemia, uma vez que o conceito de epidemia, em sentido amplo, abrange a chamada pandemia. Sendo que, na prática, o traço distintivo entre pandemia e epidemia se dá mais em relação à abrangência da disseminação da doença, a quantidade de pessoas afetada, sendo que nos fenômenos pandêmicos, como nós estamos vivenciando, a disseminação do patógeno é muito mais abrangente do que numa epidemia em sentido clássico. Mas, ao meu ver, nada impede que, caso observada a transmissão dolosa da Covid-19, se possa enquadrar uma conduta dolosa no referido artigo que estamos tratando aqui. Nosso artigo, artigo 267, ele fala que causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, leva a uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. E se, do fato, resultar a morte, a pena é aplicada em dobro, parágrafo 1º do artigo 267. Mas é evidente que isso dependeria muito das peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, um agente que leva a Covid-19 de forma dolosa, doosa, ele se comporta doosamente na transmissão, em uma região do território nacional que ainda não esteja suficientemente afetada pela Covid-19, esse agente poderia, sim, a meu ver, ser enquadrado no referido expositivo. Lembrando ainda que o parágrafo 2º do referido artigo trata da transmissão culposa, que pode se verificar com mais facilidade até do que a transmissão dolosa. Sendo que, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, uma pena sensivelmente mais branda, em comparação com a pena base do tipo, que é de 10 a 15 anos de reclusão, aqui 1 a 2 de detenção, no caso de culpa, e se resulta a morte de 2 a 4 anos. O problema é que, pelas características da Covid-19, ficaria difícil identificar quem é o paciente zero, digamos, que seria o autor do crime aqui, o responsável pela transmissão originária do vírus. Talvez em uma região isolada, onde não há casos registrados, em uma cidade pequena, até se possa identificar quem é esse paciente zero. Mas o que nós temos observado é que, pelas próprias características de transmissão da Covid, fica difícil identificar esse paciente zero. Mas, em tese, o Código Penal contempla essa possibilidade. E, principalmente, quando a gente pensa no resultado da morte. Temos que levar em conta que a Covid é uma doença letal. É diferente, por exemplo, de, eventualmente, termos uma epidemia de uma doença não letal. Não é o caso atual da Covid. Principalmente considerando que se trata de uma patologia que ainda não tem cura conhecida. O que existe é uma série de cuidados paliativos para que o organismo do infectado consiga reagir ao vírus e gerar anticorpos em quantidade suficiente para dizimar o vírus no organismo daquele hospedeiro, daquele paciente infectado. Mas, nada impede que, num futuro próximo, surja um tratamento eficaz para a Covid e capaz de evitar a morte. O tratamento é esse que, infelizmente, no momento, ainda não dispomos. Daí, a preocupação ainda maior, a meu ver, que nós temos que ter com o artigo 268, que trata da infração de determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Hoje nós temos, já, em praticamente todo o território nacional, determinações sanitárias na esfera de competência de estados e municípios para dificultar a transmissão da Covid-19. Considerando ainda que o STF atribuiu, dentro das competências do Pacto Federativo, a estados e municípios, a competência para impor essas medidas, considerando o interesse local. É evidente que aqui, o artigo 268 é norma penal em branco, porque, ao falar em poder público em sentido amplo, é evidente que o poder público aqui é representado de acordo com as esferas de competência de cada ente federativo. O que nós temos observado é uma certa preocupação no âmbito federal de criar medidas menos rígidas do que os estados. No entanto, o STF vem entendendo que essas medidas menos rígidas decretadas no âmbito federal não se sobrepõem as medidas locais, o que, a nosso ver, vale, inclusive, em matéria penal. Parece-me que, em matéria penal, nós temos que observar a competência local de estados e municípios definida no âmbito do STF. Ou seja, também para fins penais, a meu ver, as medidas locais é que vão completar o tipo do artigo 268. E, com isso, essa infração à determinação do poder público pode ser uma infração à restrição de acesso, como nós já tivemos casos de acesso não autorizado a praias e parques, festas clandestinas, também se enquadram, a meu ver, nesse dispositivo do artigo 268, uma vez que as medidas sanitárias são definidas no âmbito local, mas o tipo é de abrangência federal, nada impede que o tipo seja preenchido na esfera da competência do poder público local. até porque, se fosse a intenção do legislador limitar a competência da norma complementar do tipo em branco, se a intenção do legislador fosse atribuir essa competência exclusivamente à União, não faria uso da expressão poder público, que é uma expressão ampla, que abrange, inclusive, estados e municípios, dentro das suas competências constitucionais, como bem pontuado pelo STF recentemente. E aí nós temos que observar que o artigo 268 fala que infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa enseja uma pena de detenção de um mês a um ano e multa, sem prejuízo de sanções administrativas. Como nós temos no caso do Estado de São Paulo, decretos estaduais e decretos municipais que obrigam ao uso de máscara, com medida de dificultar a propagação do Covid-19. Então, na eventual infringência a essas normas administrativas, além de se preencher o tipo penal que estamos tratando aqui, o artigo 268, nós também vamos ter a incidência de sanção administrativa. No caso aqui do Estado de São Paulo, multa. E me parece que, inclusive em outros municípios que já adotaram decretos locais de restrição à circulação de pessoas, aí nós podemos ter, inclusive, sanções administrativas distintas daquelas estabelecidas no âmbito estadual. O que é, inclusive, uma discussão que eu deixo para os colegas do direito administrativo. Discutir se, no caso do decreto municipal ser mais rigoroso que o estadual, a meu ver, ele prevaleceria. O decreto mais protetivo ao bem jurídico aqui, que é a saúde pública, me parece que o decreto mais protetivo prevalece, até porque essa é a intenção do constituinte, quando ele coloca como valor a proteção da vida, como o valor da república. O valor fundante da nossa república federativa é a proteção da saúde como bem jurídico que serve de base para a vida, vida essa, vida humana, que serve de base para outros bens jurídicos serem fruídos. Daí a ideia de se privilegiar a proteção da vida num contexto como o nosso contexto atual de pandemia. Mas ainda em relação a esse tipo em branco, nós temos que lembrar que o parágrafo único atribui pena aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a função de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. então nós temos que observar essa condição do agente no âmbito do artigo 268 embora no contexto da Covid-19 seja difícil imaginar um médico ou um funcionário da saúde pública que vá contra uma medida sanitária. O que nós temos observado é exatamente o contrário, uma aderência fortíssima dos profissionais de saúde às medidas sanitárias decretadas no âmbito de estados e municípios. É evidente que exceções existem, mas o ponto é que o tipo penal estabelece essa moldura incriminatória para as medidas sanitárias sem fazer ressalva quanto ao ente federativo que decreta a medida administrativa. Então, me parece aqui que ao contrário do que alguns colegas pensam, as medidas locais são hábeis a dar o conteúdo complementar ao tipo. Então, não me parece que as medidas locais seriam válidas somente do ponto de vista administrativo. Decretos locais, a meu ver, complementam o tipo penal, considerando as peculiaridades do local do crime. Nós temos que observar sempre o local da prática do delito para verificar qual é o complemento normativo administrativo do nosso artigo do artigo 268 aqui. Evidente que, se tratando de, vamos imaginar, um município que não tenha decreto que estabeleça essa determinação do poder público para impedir introdução ou propagação da COVID-19. O que nós teríamos aí, sim, é a observância da norma administrativa mais próxima da realidade local como complemento, no caso, um decreto estadual. E, imaginando uma situação em que não haja decreto municipal nem estadual, aí, sim, me parece que poderíamos falar do decreto federal como complemento do tipo, considerando sempre o local da prática do artigo 268. Ok? Bom, agora, para a reta final dessa nossa breve exposição, vamos só repassar algumas classificações doutrinárias a respeito dos tipos penais que abordamos hoje. Em ambos os casos, o bem jurídico próvio é a incolumidade pública. No caso, a incolumidade pública na sua dimensão saúde pública. diferente da incolumidade pública de crimes como o crime de quadrilha urbano, que a gente sabe que também tutela a incolumidade pública. Aqui, a incolumidade é na dimensão sanitária. Em relação ao sujeito ativo, o nosso artigo 267, já abordado, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tanto o tipo quanto os parágrafos já abordados não fazem ressalva quanto à condição especial do agente. o que nós temos que observar também, ainda, no artigo 267, é que, como nós vimos, nós temos formas culposas e formas qualificadas pelo resultado morte. No caso, o resultado morte, como se sabe, é a morte a título pré-terdoloso. do agente. Então, quanto ao artigo 267, essas são as nossas considerações de cunho classificatório. temos que lembrar ainda que alguns autores entendem necessário o dólar específico no artigo em comento. Parece-me que não. Parece-me que aqui o dólar é genérico. não se exigiria aqui um dólar específico. Não há um especial fim de agir na transmissão do patógeno. Então, com isso, passamos, ou melhor, retomamos o artigo 268, que nós podemos classificá-lo como crime comum. Em regra, nós vemos que há um aumento de pena de acordo com a condição de um agente específico, o agente funcionário da saúde pública ou médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Trata-se de tipo formal, o crime é formal, no 268 não há necessidade de transmissão efetiva do patógeno, diferente do artigo 267, e temos também que observar que a forma é livre, ou seja, eu posso infringir a medida sanitária preventiva de qualquer forma que contrarie as diretrizes da medida sanitária, o tipo penal não faz exigência de uma conduta específica, não há forma específica, crime de forma livre, e o mais importante, crime instantâneo, ou seja, no momento em que eu estou infringindo a medida protetiva, já tenho o tipo por consumado, ou seja, é um mero desrespeito da medida sanitária que torna o tipo do 268 consumado. é evidente que nós temos que observar ainda que a medida sanitária preventiva ela é simultaneamente uma norma penal em branco homogênea como heterogênea, porque a medida sanitária pode ser decretada por outra lei, aí entramos na norma penal em branco homogênea, mas no atual contexto da Covid-19 que nós temos é esse tipo como norma heterogênea, norma penal em branco heterogênea, uma vez que a complementação se dá pela atividade administrativa do poder público. E para maiores aprofundamentos no tema eu recomendo a leitura da obra coletiva da qual participei, o código penal comentado da editora Manoli, o código penal comentado doutrina e jurisprudência da editora Manoli e deixo o meu contato para colegas que eventualmente queiram me procurar pelo Instagram e fico ao dispor de todos os colegas agradecendo mais uma vez o convite e colocando minha disposição para falas futuras. Ok? Muito obrigado e se cuidem e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.